Seja bem-vindo a Campo Grande, a cidade encantadora no coração do Cerrado Brasileiro. Conheça um destino único onde cultura, natureza exuberante e hospitalidade se unem para proporcionar uma experiência inesquecível. Descubra os encantos naturais do Cerrado ao explorar o Pantanal, um dos maiores tesouros ecológicos do planeta, onde você poderá observar de perto a vida selvagem em seu habitat natural. Para os amantes de aves, a região é um verdadeiro paraíso, com uma variedade impressionante de espécies em meio à rica biodiversidade. Os amantes da natureza se apaixonam pelo Pantanal Próximo, uma área de conservação única e lar de uma rica biodiversidade, incluindo a majestosa onça-pintada. Deixe-se envolver pela cultura local, influenciada pela presença indígena e pelos costumes gaúchos. Conheça os mercados tradicionais, onde artesãos locais exibem seus talentos e a culinária típica encanta os paladares mais exigentes. Não deixe de provar o delicioso sobar um prato típico que é um verdadeiro patrimônio culinário. O Parque das Nações Indígenas é M Belo Parque com esculturas temáticas indígenas, um lago, trilhas para a caminhada e uma atmosfera relaxante. Em meio à modernidade e à preservação de suas raízes históricas, Campo Grande oferece uma variedade de atrativos como museus, parques e eventos culturais que celebram suas tradições e herança cultural. O Parque dos Poderes é uma área que abriga os prédios do governo cercados por espaços verdes e vida selvagem, como os Coatis. O Museu das Culturas Dom Bosco é um museu fascinante que mostra a diversidade cultural e a história de Mato Grosso do Sul. O Mercadão Municipal, o mercado central da cidade, é o lugar onde é possível encontrar produtos locais, artesanato e comidas deliciosas. A Morada dos Baís é uma mansão histórica transformada em centro cultural, que realiza apresentações musicais, exposições e eventos. A Igreja São José é uma bela igreja católica conhecida por sua arquitetura impressionante e significado religioso. A Praça Ari Coelho é uma animada praça pública com fontes, áreas verdes e eventos culturais frequentes. Essas são apenas algumas das muitas atrações e aspectos interessantes que tornam Campo Grande um lugar fascinante para visitar. Para os apreciadores de arquitetura, a cidade reserva igrejas e prédios históricos que contam a história de seu povo. E para os amantes da natureza, áreas verdes bem cuidadas e parques urbanos oferecem momentos de tranquilidade e lazer para todas as idades. Venha viver momentos inesquecíveis em Campo Grande, onde a beleza do cerrado se une à rica cultura regional, proporcionando uma experiência enriquecedora e cheia de encanto. Prepare-se para se apaixonar por essa cidade fascinante e descobrir um destino que permanecerá em sua memória para sempre. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem incrível por Campo Grande. Espero por sua companhia no próximo vídeo para que juntos exploremos as outras incríveis capitais brasileiras. Não deixe de compartilhar esse vídeo e até o nosso próximo destino.